Olá, bom dia! Na Semana da Mulher, o governo lança programa para incentivar o empreendedorismo feminino. Bancos começam a liberar dinheiro esquecido por meio do sistema de valores a receber. E sai hoje o resultado da primeira chamada do ProUni. Terça-feira, 7 de março, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, você pode nos acompanhar ao vivo também pelas redes sociais. Estamos na Semana da Mulher e o governo federal deu início a uma série de ações nos ministérios. Uma delas é o programa Mulher Cidadã, que tem a meta de incentivar o empreendedorismo feminino. A Semana da Mulher é uma ação conjunta de vários ministérios. Até 10 de março, serão oferecidas palestras com temas como liderança feminina, desafios no setor público, autoestima e combate ao assédio. A programação vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Uma sociedade brasileira com organizações sãs, saudáveis e sustentáveis. Para tudo isso, o trabalho, o olhar, as perspectivas das mulheres são fundamentais. Na abertura do evento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o país precisa de verbas específicas para atender as mulheres. O Brasil gastou 327 bilhões de reais. A gente fala, nossa, que coisa boa, né? É muito dinheiro. Só que quando a gente faz o recorte real, a gente verifica, nós verificamos que 99,9% desse valor é o que a gente chama de orçamento ampliado. Ou seja, eles incluem a educação dos nossos filhos no orçamento da mulher. Eles incluem o BPC, que o homem também recebe, no orçamento da mulher fatiado para dizer que gastamos muito com mulheres. Eles incluem o Bolsa Família, que é para a família brasileira, na conta das mulheres e não dos homens, só porque a mulher recebe o cartãozinho. A ministra Sônia Guajajara lembrou que as indígenas são mais vulneráveis e que o primeiro passo para mudar essa realidade é a demarcação das terras. Somos as mais atingidas pelas mudanças climáticas e pela falta de políticas públicas adequadas. Um território demarcado e protegido é o primeiro passo para a proteção dos direitos das mulheres indígenas. No evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a criação do programa Mulher Cidadã, Cidadania Fiscal para as Mulheres, com o objetivo de estimular e capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade para que possam empreender. Os atendimentos deverão acontecer por meio de ações em shoppings, praças e centros de economia popular, como feiras e mercados, mas também em espaços de grande circulação, como centros culturais, religiosos e outros. E no contexto do Mês das Mulheres, o Ministério do Esporte anunciou que o Brasil vai trabalhar para receber a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. O Ministério, assim como todo o governo, preparando uma série de medidas para serem anunciadas nesse Mês da Mulher, e para antecipar aqui para vocês uma dessas medidas, é uma estratégia de desenvolvimento do futebol feminino no Brasil. E, como uma coroação disso, a gente está, nesse momento, conversando com os parceiros, com o SBF e com os SEDES, e desenhando uma possibilidade do Brasil pletear a sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. O governo federal vai fortalecer as políticas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo é aumentar a divulgação dos canais de denúncia e ampliar o número de casas da mulher brasileira. O governo federal quer reforçar a divulgação dos canais de denúncias de violência contra a mulher. O primeiro deles é o Ligue 180, que voltará a ser um canal exclusivo de informações para mulheres em situação de violência. A maioria das mulheres brasileiras ainda perguntam se elas saírem de casa, se ela perde a guarda dos filhos, se ela perde o direito à casa, né? E quem que informa? O 180. Só no primeiro semestre de 2022 foram registradas mais de 201 mil denúncias, dessas quase 170 mil foram de violências domésticas contra mulheres. Outros canais são o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Tem ainda o número do WhatsApp com atendimento disponível 24 horas por dia. Além de ampliar os canais de acesso para denúncias, o governo federal quer reestruturar a Casa da Mulher Brasileira. Atualmente existem sete unidades em todo o país. A ideia é implantar em cada município brasileiro uma casa como essa, para que as mulheres em situação de violência sejam acolhidas com a garantia de que receberão a proteção necessária. Juscemar buscou a Casa da Mulher Brasileira há dois anos, porque estava sendo ameaçada e perseguida pelo companheiro. Aqui, além do acolhimento, ela ganhou autoestima e ainda uma qualificação. Hoje eu já sei mexer no computador, eu também me arrumo na Casa da Mulher Brasileira, faço minhas unhas, meus cabelos. Aqui, ela tem a opção de ficar até 48 horas, ter um local para se alimentar e sim procurar sua ajuda, tanto jurídica quanto psicossocial. A partir de hoje, bancos e instituições financeiras começam a liberar os pedidos de dinheiro esquecido, por meio do sistema de valores a receber. A consulta pode ser feita no site do Banco Central. O sistema vai abrir a partir das 10 horas da manhã. Após a solicitação, o dinheiro será depositado em até 12 dias úteis, mesmo que a pessoa tenha selecionado para receber via Pix. O Banco Central lançou mais uma etapa do Real Digital, uma moeda virtual prevista para realizar transações financeiras no fim do ano que vem. Seguro, fácil de usar e baseado em uma infraestrutura aberta e colaborativa, o Real Digital passou a ter uma plataforma de testes definida pelo Banco Central. De acordo com o projeto, o foco inicial é desenvolver aplicações que permitam transações financeiras com a nova moeda digitalizada até o final de 2024. Pode parecer complicado, mas assim como o sistema Pix, o Real Digital deverá mudar a relação dos operadores do sistema financeiro na compra e venda de títulos públicos, na aquisição de crédito, além de reduzir as taxas de operação dos bancos e aumentar a integração entre sistemas financeiros internacionais. Poderia reduzir o custo do crédito, poderia reduzir o custo de melhorar o retorno de investimentos que as pessoas têm acesso. Então você tem um potencial muito grande de entrada de novos provedores de serviço, entrada de fintechs, democratizando o acesso ao mercado. A expectativa é que o custo operacional seja compatível com o custo do Pix e a gente vai avaliar esse custo operacional ao longo do desenvolvimento do projeto. O presidente Lula conversou por telefone com o rei Charles III do Reino Unido. Pelas redes sociais, Lula agradeceu os cumprimentos pela vitória nas eleições e os comentários positivos a respeito do papel do Brasil em relação à mudança climática e o desenvolvimento sustentável. Lula ressaltou ainda a agenda bilateral nas áreas econômica, cultural e de ciência e tecnologia e enfatizou a cooperação entre a Fiocruz e a Universidade de Oxford na produção da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Charles III vai ser coroado rei no próximo dia 6 de maio em cerimônia na abadia de Westminster, em Londres. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a atuação dos auditores fiscais da Receita Federal na apreensão de joias que entraram irregulares no Brasil. No ano passado, um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, entrou no país com joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais, que seriam um presente da Arábia Saudita, a primeira dama na época, Michele Bolsonaro. Na ocasião, as joias não foram declaradas à Receita. Eu penso que o serviço público, quando ele executar a forma da lei, da maneira correta como os servidores procederam, é a maneira de você honrar o cargo no qual você está investido. Esses servidores agiram na forma da lei, mas suportaram uma pressão enorme sobre eles e não se deixaram levar por essa pressão até que a população brasileira pudesse ter o conhecimento do que estava acontecendo. O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu em São Paulo a realização de uma reforma tributária ainda este ano. A defesa ocorreu em São Paulo, no lançamento da iniciativa Cresce Brasil, Mais Engenharia e Mais Desenvolvimento, feita pela Federação Nacional dos Engenheiros. Alckmin destacou que a reforma tributária é essencial para estimular a competitividade no país. Temos que fazer a reforma tributária, é possível, esse manicômio tributário que nós vivemos, vai tudo parar na justiça. A melhor profissão do mundo é advogado tributarista. É uma fábula o valor das ações e judicializa tudo. O objetivo do projeto Cresce Brasil é estimular ações e políticas públicas que visem ao desenvolvimento sustentável e à inclusão social, além de buscar a geração de emprego e renda para a população. Alckmin afirmou também que é preciso evitar que a inflação siga acima da meta estabelecida pelo governo federal. Caso contrário, a população pobre será a mais atingida. Não pode voltar a inflação, porque a inflação não é socialmente neutra. Ela não é neutra. Ela tira do pobre o corpo rico, tira do pobre o corpo rico. Então, esse é o nosso desafio. A Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue. O imunizante é indicado para pessoas de 4 a 60 anos. Há 10 anos, Lilian teve dengue. Uma experiência que ela nunca esqueceu. Foi horrível. Foi a sensação, desde o início, de uma moleza, uma dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos. Para evitar uma nova infecção, Lilian toma alguns cuidados. Eu tomo cuidado de não deixar prato nos vasos, eles estão todos furados. É muito importante não deixar a água acumular. Com a aprovação da Anvisa, o controle da dengue tem agora mais um aliado. É a vacina Quedenga. O imunizante é composto por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença. E ao contrário da vacina que já existe no mercado, a Quedenga é indicada para pessoas que nunca tiveram a doença. A nova vacina, ela foi testada como preventivo total, independente da pessoa ter ou não dengue. O produto pode ser aplicado em pessoas com idade entre 4 e 60 anos. A eficácia geral do imunizante é de 80,2%. Quando estiver disponível nas farmácias, vai ser preciso receita médica. E a aplicação será em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. O Ministério da Saúde informou em nota que a inclusão da vacina para controle da dengue no SUS é prioridade. E que vai pedir a avaliação da Quedenga pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. A Conitec é a responsável por avaliar qualquer produto candidato a ser incorporado ao SUS. Nesse processo, são levados em conta aspectos como eficácia, segurança e impacto econômico da medida. Lília não tem dúvida, quando a vacina estiver disponível, ela vai tomar. Se ela for realmente comprovada que evita, eu tomo sim. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o Prouni, começa a ser divulgado hoje. A consulta pode ser feita na página de acesso único do Ministério da Educação. Os candidatos às bolsas de estudos devem fazer login com a conta gov.br. Os aprovados vão ter até o dia 16 de março para enviar os documentos às instituições em que vão estudar. E também hoje, começam as inscrições do financiamento estudantil, o FIES. Esse ano, serão oferecidas 112 mil vagas, sendo 67 mil somente no primeiro semestre, em mais de mil instituições particulares de ensino superior. Para verificar as instituições e opções de vagas disponíveis, basta acessar também o portal de acesso único do MEC. E a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Acesse as redes sociais da TV Brasil.